Fortalecimento da imunidade, prevenção de alergias e combate à anemia. Esses são apenas alguns dos benefícios proporcionados pelo leite materno. Com o objetivo de garantir esse alimento precioso aos bebês que não podem obtê-lo da forma tradicional, o dia 19 de maio destaca a importância da doação do leite humano. A data foi incluída no calendário oficial de eventos do município de Araraquara pela Lei 8.933 de 2017 de nossa autoria. Em Araraquara, a maternidade gota de leite é o único local que conta com um posto de coleta de leite humano. Toda mãe do setor particular ou do SUS que estiver amamentando ou tirando leite para o seu filho pode ser uma provável doadora. Para saber como doar e ter mais informações, procure a maternidade gota de leite, a nossa fungota. Doar leite materno humano é um gesto que salva vidas. Não deixe de exercer esse ato de amor, mesmo em época de distanciamento social.